Corre, minha filha! Cara da puta, que ódio! Ah, velho, tá de brincadeira! Bom, vamos lá, começar mais um motor de cabeça. Com esses povos que não sabem jogar, mas paciência, vamos lá. Aqui tem uma maletinha de engenheiro, uma bonificação de 50%, andar agachado mais rápido, correr mais rápido, segurar sozinho, aviso de inscrição quando ele tiver... Estou julgando, então tá tranquilo, vamos lá. Jogadores níveis bons, né? Então parece que a partida vai ser... vai ser equilibrada então. Vamos lá. Viremos! Vambora! Vambora! Para de correr, bicha! Quer deixar a marca? Vambora! Para de correr, viado! Vambora! Olha, lá vem ele! Vambora! 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 Ah, ele tá... ele tá aqui perto! ocupado vamos lá que engenharia eficiente cem por cento não corre, viado carrabiscando no chão eu vou recolher também ah, pior que se tiver barbecue, a gente vai ver que eu to aqui eu não aparei falei que era porro do ghost ah, mentira que eu fiz isso mentira que eu fiz isso, que burro ah, o cara ta com lag do cacete também, viu o que que é isso tá todo mundo de lá, todo mundo fazendo gerador olha lá, boa vontade de alguém me salvar vem 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 vem, já tem um vindo, já tem um vindo não corre não, bicha não corre não, bicha para de correr, porra, para de correr não corre aquilo não não corre que isso, gente boa lá vem ele, lá vem ele não corre olha o lag, car.. caralho O que é que eu falo? Não corre, bicho, não corre! O bicho agora passou do meu lado, eu gelei aqui, viu? Que isso! O que é que eu falo? Puta que pariu, eu pegou mais uma! O que é que eu falo? Quatro anos de faculdade, que engenharia total! Sai, 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 sai o que eu tô fazendo! Ah, lá vem o filho de rapariga! Vai filha, termina! Vai caralho! Vai, 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 vai! Termina! Ele tem barbecue e chili! Vai, 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 vai! Uai! Saiu! Ah, a cartinha desce! Ihiihihihi! Otário! Deu uma! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aí! Agora eu vou tentar fazer isso aqui de cima, né? Pior que se ele estiver no modo furtivo, a premonição não vai avisar. Olha lá, agora eu venho. Olha, ele abriu os armários lá em cima. Vai abrir o meio do seu atalho. Vai abrir o meio do seu atalho. Vou ter que sair voando. É agora. Sprint brush, seu trouxa! Toma! Ah! Termine aquele gerador, gente. Vou levar ele pra longe. Ah! Ah! Tempo que eu tô... Aê! Bora! Vambora! 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 Porra, já abriram o portão, e tem noede, pra ele ter aberto o portão, ah porra, já me viu filho da puta, o fudeu trouxa, aqui ó, Cadê o, aquele otário, aquela trouxa. Olha lá vem ele Vou pra trás Aí Outra coisa Outra coisa Até uma pita que não deixa se ver nada Eita Eita linha preta da morte Vambora filho Olha lá Ah fiz ponto pra caramba Ah só tinha ruim Churrasco com chile Soltou do ouvido sim Levou duas paletadas na cara É A partida foi boa Gelei Aquela hora eu gelei Eu gelei Você tá maluco É emoção demais esse jogo Pressão da gente não aguenta não Vamos lá Vamos pra próxima E aí Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá